Nós conseguimos, através de uma emenda do vereador Jorge Rato, agora está sendo feita a realização do grande sonho, que é a troca do gramado. Mesmo com a pandemia, o vereador foi muito gentil com a gente, foi uma coisa tratada na nossa gestão. É um sonho de toda a comunidade jabaquarense e, claro, que também nossa, porque foi uma luta muito grande para acontecer a troca da grama. O campo tem uma reforma total, com troca de alambrado, troca de traves, pintura de arquibancada, enfim. O campo vai realmente virar um grande campo de São Paulo. A Varza vai ficar muito feliz com isso.